Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra passar uma estratégia, gente, que vale ouro, tá? Que pode virar aí a chave do teu jogo. Então, se você gosta desses joguinhos, dessas casas de aposta, vê pessoas postando resultados incríveis e você não consegue ganhar dinheiro, muito pelo contrário, às vezes você aposta, só perde dinheiro e fica pensando como que você pode ganhar dinheiro como essas pessoas que postam resultados incríveis, eu tô aqui pra te passar uma super estratégia, tá? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo, presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar pra você seguir o passo a passo, você finalmente conseguir também ter resultados com esses joguinhos, tá? Então, primeiro, gente, antes de mais nada, não sei se você sabe como que funciona essas casas de aposta, esses joguinhos. Então, por trás desses jogos, gente, existe assim, algoritmos, padrões, tudo muito programado ali pra que no final, ali no fechamento da conta, digamos assim, a casa sempre ganha do apostador, né? Então, a casa sempre saia no prejuízo, isso é óbvio, né, gente? Claro que existe uma porcentagem ali, digamos, de 2% que a casa paga pros apostadores pra que eles, ah, ganhei, continuem ali jogando ou conte pra alguém, né? Ah, não, eu consegui ganhar. E isso, continue movimentando ali, girando o dinheiro, movimentando a casa. Só que pensa comigo, gente, se você tá ali numa casa que tem muitos apostadores, muitos jogadores, a sua probabilidade, a sua chance de ganhar vai ficando menor quanto mais apostadores vão entrando ali, certo? Então, gente, o que que é a primeira coisa que você precisa fazer? Fugir, correr contra a manada, tá? Sair dessas casas de aposta que tem muita gente jogando, que o algoritmo ali já tá viciado, tá? Então, partir pra casas de apostas menores, que aí a sua chance de ganhar vai ser bem maior, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar o link da casa de aposta, gente, que tá pagando, que tem um bug em 4 joguinhos, tá? Pra você finalmente aí conseguir ganhar. A casa, gente, o link da casa é esse que tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Gente, atenção, esse bug só funciona nessa casa aqui, tá? Então, só vai dar resultado nessa casa. Então, entra nesse link, faz o seu cadastro, você precisa fazer um depósito lá de 30 reais e aí você vai ganhar um bônus de mais 30 reais, tá? Então, você vai ter 60 reais aí pra você jogar, beleza? Porque, gente, você fazendo aí esse depósito de 30 reais, a casa vai entender que você não é um apostador tão iniciante, vai entender que você vai ficar ali jogando e ela vai, assim, digamos que, dar uma facilitada pra você ganhar, beleza? Então, faz o seu depósito aí de 30 reais na casa, nessa casa aqui, beleza? E aí você vai ter, gente, um bug que tá funcionando em 4 joguinhos. Fortuny Tiger, Fortuny Rabbit, Fortuny Mouse e Fortuny Ox, tá? Então, esse bug, gente, é o seguinte, você precisa seguir o passo a passo, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai jogar 15 vezes no modo turbo e 15 vezes no modo normal, tá? Precisa ser nessa ordem. E detalhe, gente, precisa ser uma banca baixa, tá? 80 centavos, 1 real mais ou menos. Por quê? Porque vai intercalar ali no começo entre você ganhar e perder, normal, tá, gente? Então, precisa ser com essa banca baixa, tá? Aí, ali na segunda etapa, que você vai jogar aí no modo normal, da sexta até a décima quinta rodada aí, vai soltar a carta e vai multiplicar os seus ganhos. E aí você vai ver a mágica acontecendo, tá bom? Mas, gente, é isso. Se você tiver qualquer dúvida, volta esse vídeo, assiste de novo, anota aí bem certinho o passo a passo que eu te passei, que eu tenho certeza que você finalmente aí vai mudar a sua visão completamente desses joguinhos e finalmente vai ter resultado com eles, beleza? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima!